para a minha filhinha, porque apesar de danadinha assim, era muito linda, deve ter puxado, né, a mãe. Então, eu fiquei assim olhando e pensando, mas a pessoa se roubara em minha filhinha. Naqueles dias em Salvador havia acontecido um fato assim muito horrível, muito triste. Pegaram uma menina no shopping, sem que os pais percebessem, é claro, tiraram alguns órgãos da menina e depois ligaram para os pais dizendo, olha, sua filha está lá no mesmo lugar onde vocês a perderam. E eles voltaram e a menina estava lá. E me veio essa lembrança e olhando para a minha filhinha pensei, pensou se fizesse, ah, não, vou ficar de olho nela, né. E fiquei observando, só que o lugar foi ficando cada vez mais cheio, porque estava chovendo e as pessoas vinham também para se abrigarem da chuva. E Salvador é uma cidade assim, de muita gente, de muita mistura, muito turista também. Então algumas pessoas assim que também pareciam totalmente desocupadas e eu vendo aquelas pessoas, e aquele ambiente ficando cheio, que eu ficava ali de olho na minha filhinha. E os minutos foram passando, aí pensei em outras coisas e tal. Em determinado momento eu senti um movimento das pessoas na frente, é que a energia havia voltado e todo mundo já estava procurando o seu lugar na fila, se reorganizando. E eu rapidamente procurei o meu lugar e a fila já foi seguindo, eu fui andando, percebi que a Zena estava vindo atrás. Mas quando eu já havia dado alguns passos, aí eu me lembrei da Kevin. Eu falei, e minha filha? E eu me lembro que eu olhei para um lado, olhei para o outro, assim, abaixei um pouquinho, olhei, não vi. E eu ficava, inclusive, assim, no meu desespero, mas com um pouco de lucidez, eu ficava evitando de olhar para trás, para a Zena não perceber, e eu estava em pânico também. Mas assim, discretamente eu olhava assim e tal, e o povo andando, e eu meio parado, e o povo lá atrás queria andar, né? E eu dando um passo, meio olhando para um lado, para o outro, até que eu não resisti mais no meu desespero. E eu olhei para trás e disse assim, Zena e a Kevin! Ela me olhou e disse, aí? E quando eu olhei, estava bem aqui no meu braço. Estava bem aqui, assim, parada, olhando para mim. Você está aqui, filha. As pessoas, elas riram com vocês aí. Ainda mais em Salvador, que o povo é rosa de boca. E eu acho que Kevin ficou pensando assim, meu pai, né? É dor. Mas sabe, aquela hora, eu não senti vontade de rir. Eu peguei minha filha, assim, apertei contra o meu peito. E eu acho que foi o abraço, assim, mais sentido, mais querido que eu já dei nela. Porque ela estava perdida e eu a encontrei. Na verdade, eu é que estava perdida, né? Mas eu, sabe, eu só queria sentir, eu queria sentir a alegria e o prazer de ter minha filha aqui colada comigo, sabe? Isso me faz, isso me fez e me faz sempre pensar, agora no sentido espiritual. Sabe, me dá uma tristeza de ver tantas pessoas por aí desesperadas, sentindo-se vazias. Eu já vi gente querendo se matar. Eu já tive que pedir, dizer, por favor, não faça isso. Eu já vi tantas pessoas, assim, desesperadas. E às vezes eu fico olhando para elas e pensando, poxa, Jesus está aí tão pertinho delas e elas não veem. Se elas tão somente conseguissem sentir, perceber o carinho de Jesus que está perto, tão perto, elas não ficariam, assim, tão desesperadas. Meus amigos, como é gostoso achar Jesus. Mas, por outro lado, como é fácil viver iludido com relação à nossa condição espiritual. Há tantas pessoas por aí enchendo as igrejas. E pessoas que têm a forma de cristãos, mas elas não experimentam a essência do cristianismo, que é sentir Jesus perto e andar com Ele e viver com Ele. Há tantos por aí que também estão iludidos, pensando assim, não, eu não vou para a igreja, mas eu não faço mal para ninguém, eu estou perto de Deus. E cada dia que passa, eles estão ficando mais distantes do Senhor. Vale a pena estar perto de Jesus. E se for preciso lutar, se esforçar, perseverar, ultrapassar barreiras, pular obstáculos para estar com Ele, ainda assim vale a pena. Porque a maior riqueza, a maior, a mais doce experiência que alguém pode ter, é a experiência de conhecer Jesus, de amá-lo e relacionar-se com Ele. Nós todos busquemos o Senhor de todo o nosso coração. que nós todos o encontremos e que nós todos alcancemos a mais maravilhosa de todas as experiências de um ser humano, que é estar perto de Jesus, sentir o coração de Jesus pulsando junto do nosso. Maria e José sofreram para achá-lo, mas foram recompensados com o encontro. E se porventura você tem sofrido para encontrá-lo, se você tem sofrido para achá-lo, ainda assim persevere, porque vale a pena buscar Jesus e encontrar Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. 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 Obrigado.